O Lula não tem jeito, então quer dizer que o MST não invade mais terras e hoje é altamente produtivo? Vamos acompanhar. Olha, esses dias eu vi o ministro da Agricultura, o companheiro Fábaro, dizer uma coisa. Ele dizia que o agronegócio não deveria ter medo das ocupações do sem terra, porque quem está tomando terra deles hoje são os bancos que compram o título da dívida agrária deles. E o banco, contou com o título, é imperdoável. Ele vai em cima e vai em cima e recebe ou toma terra. Ora, faz tempo que o sem terra não invade terras nesse país, faz muito tempo. Faz muito tempo que o sem terra fizeram uma opção de se transformar em pequenos produtores altamente produtivos, inclusive é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, e colocar alimento saudável na mesa do povo trabalhador. Esse é o trabalho do sem terra, organizado em centenas de cooperativas pelo país, que estão produzindo de forma extraordinariamente. Bom, bom, calma aí. Tem alguma coisa aí que está errada. Se não invade mais terras e é altamente produtivo, está produzindo na terra de quem? Nas terras que já roubaram e agora são donos? Não, porque se for assim, o MST tem que mudar de nome, está na hora. Agora, tira o MST e põe o MCT, movimento com terra. Já tem terra. Não é uma nova história, uma nova realidade, outra coisa, o Lula. O MST, movimento com terra. Agora, que história é essa de que faz tempo que o MST não invade terras? O que é muito tempo para o Lula? Um mês, dois meses? Porque tivemos aí o abril vermelho. A notícia aqui, do dia 16 de abril, o MST invade 24 propriedades em 11 estados, mesmo com o anúncio de programa do governo, o tal Terra da Gente. E eles deram tempo. Vão voltar com as invasões. E parece que o Lula está entendendo que é coisa errada, né? Faz tempo que não invadem. Ou seja, agora mudaram, estão fazendo a coisa certa. Deixaram de fazer a coisa errada. Vão voltar. Vão continuar com as invasões. Se acabar as invasões, o MST acaba. É igual o MST. Vivem de invasões. Se não, acaba. A ideia é nunca ter terra, é nunca ter teto. É muita grana que rola por trás, por esses caras aí de movimentos sociais ligados ao PT, ao governo. Agora, não é porque produz arroz lá no sul, que o MST é altamente produtivo. Nas outras regiões, estados, no Nordeste, por exemplo. Aí ficam invadindo terras sem produzir nada. Que produz lá numa região. Aí ficam invadindo outras regiões, outros estados, só para arrumar a briga proposital com o governo. Negócio de cargo no INCRA, etc. Aí, reforma agrária. E ficam invadindo a terra dos outros para não produzir. E terras produtivas, como eu disse, muitas das vezes, são invadidas pelo MST. Agora, interessante, o ministro do Lula, o Fávaro. Ah, os agricultores, os produtores rurais não precisam ter medo do MST, das ocupações. Ainda quer suavizar. Ocupações. Não, invasões. Pior é o banco. Calma aí. O banco chega com arma, com foice, para invadir. Então, o próprio Lula diz. É a dívida. É a dívida agrária. Comprar o título da dívida agrária. O TDA. E tem tudo dentro da lei. Agora, o MST não. O MST chega com foice, amedronta. Já teve muitas mortes por conta disso. E não está na lei. Não está na lei. Ó, caso tenha alguma propriedade sem função social, terra, linha improdutiva, etc. Cabe ao MST ocupar, reivindicar o espaço. Não. Isso não está na lei. Por isso que eu disse. Produtiva ou não produtiva a terra, não cabe ao MST invadir a terra. Não. É um movimento terrorista de invasão. E isso é crime. E o Lula está defendendo. Altamente produtivo. Ou não invade mais. Pois é. Vamos ver até quando. É isso. Vamos acompanhar algumas notícias aqui do governo. Ou do Lula e da Janja. Porque já tem uma atualização aqui. Dos gastos de Lula e Janja. Com reformas e compras de imóveis. Os gastos do casal presidencial nessa área se aproximam de 30 milhões de reais. Meu Deus. Para reformar e comprar móveis novos. O preço dá para você comprar aí uma mansão incrível. É maior que o Palácio do Alvorada. Mas isso só para reforma. E isso começou lá com sofá de 65 mil. Cama de 42 mil reais. Depois vem tapete de 100 mil. Porque não pode ser oriental. Tem que ter brasilidade. Tem que ser a persiana de 100 mil, 300 mil. O piso ali. O tapete. Perdão. O travesseiro tem que ser com enxoval. Com fio. Algodão egípcio. É muito luxo. O piso, até lembrei, é vinículo. E tem que ser mais macio e confortável. Não pode ser piso duro não. Tem que ser piso macio. Ah, que é puro capricho. E ainda compraram móveis novos. Com aquele pretexto, aquela mentira de que roubaram os móveis do Alvorada. Lembra? Jange, Lula, Cusano, Michele e Bolsonaro. E Bolsonaro de roubar. Aí compra tudo novinho. Depois apareceu misteriosamente. Os móveis estavam lá. Pois é. É o nosso dinheiro. Não é dinheiro de Janja, de Lula, de ninguém. É o nosso dinheiro. Aí, montando a mobília, a reforma, casos móveis do casalzinho que estão vivendo quatro anos de lua de mel. Essa é a verdade. Tomara que seja apenas quatro. Ou caia fora até antes, porque o Brasil já não aguenta mais essa lua de mel, não. E para encerrar o vídeo, Arthur Lira disse o seguinte. Se não pudermos discutir o que está no STF, não sei para que serve o Congresso. Ele comentou a polêmica em torno do PL do aborto na casa. É isso mesmo, Arthur Lira. Agora que você está reparando, Pacheco também está reclamando. Na questão das drogas, não. Isso é questão, é competência do legislativo. Descriminalizaram ou não, drogas, etc. Perderam. Esse é o Brasil. Eu já falei aqui no meu canal. Para que votar? Para que urna? Para que eleição para escolher um representante? Se o representante não pode nos representar nessas questões tão polêmicas. Vai um partido na NICO, entra com a ação, pedido no STF e vai julgar aquilo ali. O engraçado é que é um partido sem voto, né? Geralmente é rede, é pessoal, ou ONG, não sei o quê. E o STF vai e faz a vontade contrária da maioria do povo ou dos representantes do povo. É porque não passam no Congresso essas coisas. Aí joga para o terreno do STF e já cansei de falar isso. Esse é o Brasil. Acabou, Brasil. Quem manda no Brasil é o STF. Não tem harmonia, não tem poderes, autonomia. Não, não. Acabou. O STF legisla, julga. Não executa, mas manda executar. Executiva a total prazo para o governo executar isso daqui. Pronto, o STF manda em tudo. Acabou. Agora vocês vão ficar aí espantados só narrando. Façam alguma coisa. Vocês deixaram isso acontecer. É porque tem coisas que são do agrado. Ah, deixa o STF. Vai. O STF pegou o gostinho e agora não vai abrir mão disso mais não. É lamentável tudo isso. E espero que alguma coisa seja feita para isso mudar. Porque isso não é democracia. Então fica aí a informação para você. Fica o vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson e até o próximo vídeo.